Eber ouviu dizer que a prefeitura corrigiu alguns valores do IPTU, mas ele não conseguiu acessar o site para puxar um novo boleto, muito menos ser atendido pelo telefone. O número de chamados está ocupado. Só vivo ocupado, senhor. Tem que novamente mais tarde. Era 1970, foi para 2300 e uns quebrados. Assim como ele, essa fila de contribuintes no Atende Fácil da Prefeitura era para rever o valor do IPTU. Seu Joel tem uma casa simples no setor Santa Genoveva e, segundo ele, o valor esse ano passou de R$ 2.300 para mais de R$ 4.000. O setor é nobre, o Santa Genoveva, mas o meu imóvel é barraco, de tábua. A dúvida de todos aqui é se quem vai questionar o valor do imposto vai perder o desconto do pagamento à vista. A prefeitura diz que o contribuinte que recorrer do valor do IPTU, caso ele esteja certo, ao final da decisão, ele terá novamente um prazo para poder pagar o IPTU à vista e com desconto. Já aqueles que tiverem o pedido indeferido terão que pagar juros e multas referentes aos meses em atraso. Para que ele não corra o risco, ele faça o pagamento, caso o recurso seja deferido, aquele valor pago a maior, ele poderá ser restituído na conta do próprio contribuinte ou usado de crédito para o IPTU de 2023. Dijamira, despachante imobiliário, teve problema com o imposto de um imóvel no Alto da Glória, cerca de R$ 1.000 mais caro que no ano passado, e também com uma casa de um cliente de um bairro da periferia. Eu dei entrada agora para tirar a certidão de averbação, o IPTU de uma casinha simples do governo está R$ 1.500, entendeu? Então é um absurdo. O secretário de Finanças orienta a entrar com recurso. A vistoria deve demorar no mínimo um mês por conta da alta demanda. Um sobrado, ele tem um valor de metro quadrado de mais de R$ 2.000, uma casa de R$ 1.900. Se isso for um galpão, por exemplo, um galpão comum, ele tem um valor de R$ 713, então isso interfere bastante. O próprio estado de conservação, ele conta muito no cálculo do IPTU. O estado de conservação regular, ele já reduz em 15% o valor venal da edificação. Um estado de conservação ruim, péssimo, ele reduz em 40% o valor venal da edificação. Então esse conjunto de critérios é que devem ser corrigidos.